A gente segue para o Rio de Janeiro, porque a pesquisa Atlas Intel trouxe mais um recorte de como está a disputa na capital carioca. Vamos ver. Pronto, está aqui o cenário. Não, aqui está de São Paulo ainda. Vamos ver aqui o... Opa! Espera aí que eu cliquei aqui demais. Deixa eu voltar aqui. Pronto, está aqui. Eduardo Paes, do PSD, aparece com 45,8% dos votos. Uma liderança folgadíssima. Seguido de Alexandre Ramagem, polêmico, Alexandre Ramagem, do PL, com 32,3%. Professor Tarcísio Mota, do PSOL, aparece com 12,9%. Carol Sponza, do Novo, com 2,6%. Marcelo Queiroz, do PP, 1,4%. Rodrigo Amorim, do União, com 12%. Ciro Garcia, do PSD, 1,2%. Rodrigo Amorim, com 1,2%. Ciro Garcia, do PSTU, com 0,7%. Juliette Pantoja, do UP, com 0,3%. Henrique Simonardi, do PCO, com 0%. E aí, vamos ver agora, fazendo aquele histórico, sim. Então, a gente vê Eduardo Paes folgado e vem aumentando essa folga ainda. Ele tinha, lá em dezembro de 2023, tinha 36,2%. Subiu em abril de 2024, para 42,6%. E agora, aparece com 45,8%. Alexandre Ramagem, subiu muito, começou lá em dezembro de 2023, estava com 19%. Subiu para 31,2% em abril. E agora, estagnado aí, quase estagnado, em 32,3%. E os demais, muito abaixo, ali, de 12,9%, o Tarcísio Mota, para baixo os demais. Então, ali, a disputa no Rio parece muito folgada para o Eduardo Paes, tendo o Alexandre Ramagem, o único que talvez possa fazer frente.